Opa! Barbola Nari aqui novamente, de volta com Stranded Seals. É, no último episódio a gente aprendeu com Fiona, a arava o campo, a semear e a regar. É, e hoje vamos ver o que que tem a aprender ainda. Acredito que muita coisa. Vamos deixar aqui já o... O balde cheio, vamos falar com Fiona pra ver qual a nossa próxima quest. Muito bem, Wright. Lembre-se de sempre. Suas plantações crescerão e amadurecerão, oita, enquanto elas tiverem água. Se o solo abaixo delas parecer seco, elas precisam de mais água. A maioria das plantações consegue ficar sem pôr alguns dias, mas elas morrerão se você demorar muito. Agora, tudo que podemos fazer é esperar que o milho cresça, para que você possa colhê-lo. Devemos dar esse tempo para montar uma estação de cozinha, para você preparar comida. Também precisamos de algo para o restante de nós, mas cuidaremos disso mais tarde. Sven me disse que você tem talento para construir coisas. Isso é ótimo. Você me ajudaria novamente na montagem da estação da cozinha? Com certeza, Fiola. Estamos aqui para isso. Salvar todos vocês e... Ah, parece que o nosso personagem tem bracinho de madeira, Pinóquio. Eu fiz uma lista de coisas que precisaremos para uma cozinha adequada. Eu vi muitos dos utensílios que trouxemos conosco, espalhados na praia. Tenho certeza que você encontrará as coisas que precisamos lá. Basta explorar um pouco. Eu prepararei a base para a estação de cozinha, enquanto você estiver procurando. Vamos lá. Ah, a gente achou já a panela, que isso é o pote de cozinhar, que eles falam, né? Eu unir um utensílios de cozinha e uma assadeira. Explore a praia a leste do navio. Então é para cá. Aqui seria norte, sul, oeste e leste. A gente está com quase metade por cento, com metade da porcentagem de estamina. Então dá para, eu acho que, procurar, fazer a busca e descansar. É isso aí. Assadeira, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí, palma, palma, palmas. Utensílios de cozinha. Essa caixa se parece com um baú de tesouro e, ao balançá-lo, ressoa como se houvesse moedas de ouro dentro. Infelizmente, está cheia de utensílios de cozinha. Boa para a gente encontrar a Fiona. Para darmos a Fiona. É uma assadeira? Assadeira, ou seja, uma frigideira. Uma panela rústica que pode ser útil para essas comidas deliciosas de suas plantações caseiras. Ah, só calma aí. Deixa eu construir aqui. Não, vamos dar um... Eu queria dar um zoom, né? Eu queria dar uma explorada aqui. Mas vamos voltar lá para tentar construir a estação de cozinha. Vamos lá, Wright. Força. Passadas largas para você chegar ao seu destino mais rápido. Eu já estou ficando cansadinho. Não tem nada para comer. Maravilha, sai. Vamos comer agora, fazer o nosso... Rango. Aí. Fiona, onde a gente pode fazer? Olha lá, Wright. Você encontrou todos os utensílios. Isso é incrível. Vai e termina de construir a estação de cozinha. Onde que é? Aqui. Achamos e a nossa cozinha vai ficar pronta agora. Você encontrou todos os itens. Vamos construir. Para construir a estação de cozinha, são necessários os seguintes itens. O pote de cozinhar, utensílios de cozinha e uma assadeira. Construir. Uou, mas é muito rápido esse garoto. Estamos pronto para fazer comida. E aí, Fiola? Uau, Wright. A estação de cozinha parece incrível agora. Bom trabalho. Agora você só precisa de alguns ingredientes para cozinhar. Dê uma olhada em suas plantações e colhe-as, se estiverem maduras. Se não, bom, você precisará matar uma hora. Você pode explorar a praia ainda mais, mas tenha cuidado para não ir muito longe. Você pode se perder como os outros. E eu não quero perder você novamente. Pode deixar? Não estão ainda prontas para a colheita. Vamos seguir aqui. Eu acho que vamos dar uma exploradinha, né? Vamos descansar. Vamos dar uma descansada para recuperar a energia. E aí, pai? Como é que você está? É, eu já estou sabendo que a gente tem que encontrar a Fiola. Vamos dar uma descansada aqui. Para recuperar o meu fôlego. Aê, está cheio. De manhã, de noite não. Colhe o seu milho. Passou o tempo e agora amanheceu. É isso aí. Boa. Colhe a plantação. Aproxime-se de uma plantação madura. Selecione mãos e colhe a plantação madura. Já estamos prontos para pegar o nosso milho verde. E fazer aquele cozido gostoso. Aê. Dê uma olhada em suas plantações e colhe se estiverem maduras. Nós podemos ver suas plantações crescerem juntos se quiser. Desejo esperar e pular algum tempo? Não, obrigado. Vamos lá. Já estou com as mãos selecionadas. Opa. Olha, vai estragar. E a gente aperta o ar. Dá aquelas palmadinhas marotas para pegar o milho verde. Estudo muito em inglês. Aê. Nova entrada desbloqueada. Colhe os frutos. Quando plantações se estiverem maduras o suficiente, elas darão uma ótima colheita. Interaja com plantações maduras para coletar sua produção. Plantações como batatas e cebolas não crescerão novamente após você colheiras. E precisarão ser plantadas novamente. Batatas e cebolas. A gente tem que botar de novo. O milho então ele vai crescer ainda. E se enterra, escorça a pá para recuperar sua semente. Dica. Às vezes uma plantação fornecerá uma semente extra quando você colher ela. Plante é para aumentar sua fazenda. Aí, fiola. Esse está lindo para baixar, tá? Olá, all right. Esses sabumos parecem ótimos. É uma sensação incrível. Você vê algo em suas mãos que você fez por si só, certo? Eu amo essa sensação. É por isso que me tornei uma fazendeira também. Agora está tudo pronto para usar a estação de cozinha. Experimente. Eu mostrei como cozinhar o milho na espiga. Nova receita desbloqueada. Aê. Agora somos uns master chefs já com fazer o milho na espiga. Alimento nível 1. Um prato simples e saboroso. Para preparar esse alimento, coloque uma espiga de milho na mesa da cozinha e prepare. Vamos lá. Aê. Vamos só chegar aqui e colocar. Selecione uma receita. O que queremos aqui é o milho na espiga. Isso. Cozinhe. Uhul. Mais. Mais. Aê. Isso aí. A gente entra aqui. Seleciona. Sim. Comida. Temos aqui. Para comer. Não. Não quero comer agora. Não. Não quero comer. Vou dar uma regada aqui no... Nos milhos. Vamos ver se eles cresceram novamente para daqui a outro dia. Certo. É isso. Boa. Aí, fiola. O que tem mais? All right. Eu posso sentir o cheiro delicioso daqui. Com uma comida tão saborosa em suas bolsas, você poderá ter mais confiança ao explorar. Se faltar energia, basta dar uma mordida e você poderá continuar com mais o tempo. Estou ansioso com o que mais você poderá cozinhar se encontrar outros ingredientes. Caso você encontre mais algum algo em suas futuras explorações, poderá descobrir novas receitas por si só. Seu pai adoraria saber sobre suas novas realizações, right? Vá visitá-lo em sua cabine. É, vamos lá. Agora a gente aprendeu que quando tiver um pouco menos energia, a gente já pode comer um sabugo de milho, que assim a gente vai mais longe. Não quero comer agora. Vou lá falar com o pai. Ver o que ele tem pra gente. Oh, minha criança. Correu tudo bem? Confiou lá no acampamento? Yes, sir. Tudo certo, senhor. All right. Isso é extraordinário. Você conseguiu criar um solo para plantação e uma estação de cozinha, pois é só a gente que trabalha aqui no meio dessa galera toda. Estou muito orgulhoso de você. Como seu pai, é ótimo ver você crescer e triunfar. Eu estou muito ansioso para ver o que essa aventura tem aguardado para nós, mas especialmente para você. Um dia você poderá tomar conta de sua própria tripulação. Ai. Minha criança, eu acho que você precisará me representar por um tempo. Meus ferimentos são mais sérios do que imaginei. Eu darei um jeito. Não se preocupe. Você precisará estar presente para a tripulação enquanto eu estiver preso na cama. Pode deixar, papai? Nós assumimos o controle da tripulação, porque a gente já faz tudo sozinho. E nós somos o pirata mestre. Se não me engano, ele... Ah, pegar o mapa. Se não me engano, ele representa exatamente a ilha onde estamos. Mas a gente não estava perdido, agora tu já tem o mapa? Ó, vai entender. Eu o encontrei em meus velhos pertences. Não me pergunte como eu consegui. Eu não me lembro. Use-o para navegar pelo inexplorado e voltar rapidamente para o nosso acampamento. Ó, enfim, ganhamos viagem rápida. Mas, por favor, Wright, nunca deixe o acampamento sem se preparar. Mantenha suas bolsas cheias com comida e use para ajudar em suas viagens. Pode deixar. Já estamos sabendo. Essa ilha parece ter um tamanho enorme. Não é improvável que o restante da tripulação tenha sido trazido pela maré. Por favor, minha criança, traga-me a tripulação de volta. Novo item descoberto, mapa antigo. O mapa antigo da área, ele mostra os pontos de referência mais importantes. Use essa ferramenta para se localizar nas ilhas e voltar rapidamente para o seu acampamento de qualquer lugar do mundo. Ó, seleção rápida. Cadê o mapa? Não tem? Comida, ferramentas, o mapa aqui. Vamos lá. Selecione mapa. Ó, nós estamos aqui, né? Procure por outros sobreviventes. Explore a praia a leste do navio naufragado. É bem aquela praia que a gente estava antes. Então, tem vários arquipélagos e só temos 3% do mapa completado. É, vamos lá. Já vou pegar então. Já, claro que só estamos falando para mim comer. Tá, vamos lá. Aí. Não quero comer agora. Vamos usar aqui para o leste. A gente vai fazer mais alguma... Comidinha, mas até que está de boa. A gente vai correr tanto. Vamos ficar mais lentinho assim. Para tentar dar um gás aqui e explorar por mais tempo. Para procurar os outros sobreviventes. Tem algum lugar ali mais à direita. Ó, um serrote legal. Para a gente fazer a nossa carpintaria. Serra para madeira. Essa serra de madeira parece ser feita de materiais de alta qualidade. Deve ser uma peça da coleção de Logan. Ah, aqui ó. A gente já vai conseguir... Será? Não. Isso aqui vai ser depois. Semente não tem nada. Aqui estamos trancados. Provável que a gente vai ter que ter um machadinho. Opa. Acho que a gente está perto de Logan então, hein? Pinça simples. Nada para... Nada para trabalho de filigrana. Mas ajudará a criar componentes básicos. Uma marreta. Martelo pesado. Um martelo pesado como esse não deve faltar em nenhuma oficina. Às vezes uma bela martelada com isso pode resolver um problema mais bem do que uma ideia inteligente. E aqui não temos mais nada a explorar. Então vamos dar aquela corridinha marota. Vamos comer um milharal. Uma comidinha aqui ó. Olha aí milharal. Muito gostoso. Vamos comer outra aqui já para encher. Vamos ver. Vamos ver aqui agora. Opa. A esse lado, né? Esse lado aqui acho que tem ainda também. Um lugar. Vai ser o Riot passeando nessa jovem manhã. Numa ilha de nome desconhecido. E estamos andando para o nada. Tentando resolver o mistério do porquê a gente veio parar aqui também. Vamos aqui para a esquerda. Sempre gosto de ir pela esquerda antes de qualquer outro lugar. A gente está dando uma volta, hein? Só que a gente vai ver o mapa. É tipo... Ele começa a... Ah, que legal, cara. 55% descoberto. Ah, que massa. Ah, que da hora. Legal. Ele vai abrindo. Pelo menos agora a gente sabe... Aonde já passamos ou não. Um baú ali, né? Tem. Oh, tomate. Ingrediente de plantação. Sementes de tomate. Ah, boa. Já vamos lá plantar os nossos tomates. Mais tomates. Boa. Vou voltar lá já para a gente fazer a nossa plantação de tomates, então. O que é isso? Ah, local de pesca. Mas então tem a vara. Vou explorar aqui antes de a gente plantar tomates. Só para a gente ver se encontra... É tartaruguita. Tortuguita. O chocolate mais gostoso de quando eu era criança. Que a gente sempre começava com a mãe da cabeça. Depois as patinhas. E... O corpo ficava por último. Acho que todo mundo fez isso. Ah, e aí está o Barbola. Barbola. É o Logan. Ah, é você, Wright. É bom ver um rosto familiar. Após o barco ter se partido em pedaços. Eu me segurei em uma tábua até ser trazido para cá agora. Como você está? Você está com os outros? Oh, você já organizou tudo? Seria melhor se eu me juntasse a você, não acha? Com certeza. Vamos embora, Logan. A gente precisa de você. O nosso carpinteiro. Vamos voltar para o acampamento. Tenho certeza que posso ajudar vocês. Voltar, porque a gente já viu aqui os outros lados mesmo. Então, viagem rápida é melhor. Wright, obrigado por me resgatar. Dê-me um minuto para me recompor. Com certeza, enquanto isso eu vou... Pegar a nossa pá. E desse lado aqui vamos cavar... Os tomates. Quantas sementes tem de tomate? Vamos ver aqui. Duas sementes. Olha lá. Deixa aí para... O futuro... O braquinho pronto. Agora a gente pega... O balde. Viemos aqui no nosso riachinho infinito. Serve muito bem para a gente tomar um banho também. E vamos molhar os nossos... Tomates. Para fazer uma bela macarronada. A bela. Aí, boa. Vamos falar com o Charles. Estamos com a nossa estamina pela metade. Vamos lá. E aí, Charles. O que você tem para a gente? Olá, Wright. Você encontrou o Logan e o trouxe de volta? Que ótima notícia. A melhor que tive o dia todo. Tenho certeza que você... Que será você quem reunirá toda a tripulação no fim. Logan sabe muitas coisas sobre como consolidar nosso acampamento. Por favor, minha criança. Fale com o Logan e descubra o que ele planejou. Vamos lá. Logan... Não. Vamos dar uma descansadinha, né? Não. Deixa ficar de noite. Se decide, barbola. Vamos lá, Wright. Vamos montar a nossa oficina. Logan, cadê você, meu filho? Ah, tá aqui. Encostadinho, quietinho, como sempre. Hum, Wright. É um belo começo o que vocês todos fizeram aqui. Mas acho que é algo essencial faltando. Você tem a cabine do seu pai, mas também precisamos de um teto sobre nossas cabeças. Vamos lá, Wright. Mostre-me o que você tem. As primeiras coisas de que precisamos são ferramentas para construir uma estação de artesanato. Ah, vamos criar abrigos? Ah, legal. Se conseguimos isso, podemos criar alguns materiais de construção básicos. Eu criarei a base para nossa estação de artesanato. Você procurará nos detritos da praia para encontrar as ferramentas que perdemos quando batemos. Acho que a gente já encontrou, né? Vá, Wright, e deixa eu fazer minha parte. Eu já tenho, cara. Aqui, ó. Vamos criar já. Rapidinho, ó. Rendeu a nossa exploração ao outro lado. A gente já encontrou todos. São necessários aí uma serra de madeira, pinça simples e martelo pedaço. Então, um, dois, três e... Jacaré! Vamos falar com o Logan? Tá, tá, tá. Desculpa. Vamos falar com o Logan, então. E aí, Logan? Ótimo. Você concluiu a estação de artesanato. Não é o local de trabalho dos meus sonhos, mas funcionará, eu acho. Eu verifiquei o acampamento quando você esteve fora. Acho que seria melhor se expandíssemos o acampamento até aquele platô, se quisermos nos estabelecer. O caminho até lá está bloqueado por aquele espinheiro irritante. Eu encontrei esse machado gasto enquanto coletava materiais. Veja se você pode usá-lo para remover esse obstáculo e conferir a nova área. Se você encontrar algumas árvores pular, corte-as e traga os tocos com você. Nós precisaremos deles para construir algumas barracas para nós. Ah, agora a gente pode abrir aquele caminho que está interditado lá, onde eu tentei passar uma marritada nele. Machado desgastado. A cabeça de um machado de aspecto afiado sobre um cabo sólido. Parece rudimentar, mas útil. Use esta ferramenta para cortar árvores e recolher madeira. Também pode remover os arbustos incômodos que bloqueiam seu caminho. Boa, gostei. Aqui está o nosso machadinho. É. Acesse a área superior do acampamento. O de seu machado para remover o espinheiro. Mas de momento eu vou descansar. Vou dormir aqui para recuperar a nossa energia. E no próximo episódio nós vamos acessar essa outra área do acampamento. Limpando assim o espinheiro e trazendo tocos de árvore para construir as nossas cabanas aos outros tripulantes. É isso aí pessoal. Barbola vai ficando por aqui. Agradeço por tudo. Deixem seu joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. É isso aí. Até mais.